O pessoal chegando. Boas-vindas a todos. Nós hoje vamos ter um webinário sobre o impacto das escolas em tempo integral de Pernambuco, no aprendizado. Enfim, o Leonardo Rosa vai nos apresentar o trabalho que ele fez. Ele é pós-doutorando da Stanford University. Já nos apresentou um outro trabalho aqui no ano passado ou retrasado, já não lembro bem, mas foi durante a pandemia. Acho que foi retrasado. De diferentes formas, em diferentes contextos, mas retomadas. Agora é pensar em como fazer melhor, como fazer talvez para recuperar o que foi perdido. Precisa acelerar o aprendizado, dado que o aprendizado foi muito prejudicado, principalmente na América Latina, no Brasil especial, aqui onde a gente interrompeu muita coisa e o ensino remoto, quando houve, onde houve, foi muito desigual e muito limitado. A gente talvez tenha interrompido por tempo demais o presencial, pelo menos em comparação com outros países e agora a gente tem que correr atrás e buscar formas de fazer melhor o que a gente nunca fez tão bem. A gente já vinha oferecendo uma educação com problemas antes da pandemia. A pandemia piorou a nossa oferta e o aprendizado, certamente. E agora a gente tem que tentar recuperar e talvez aproveitar o esforço para recuperar, para fazer melhor as coisas. E aí tentar saber o que funciona bem e o que não funciona bem é muito importante. Então, o ensino em tempo integral foi avaliado, acho, em outras circunstâncias também. E agora tem um trabalho que o Leonardo Rosa publicou recentemente, que traz alguns resultados animadores, eu acho, sobre o que possíveis resultados da adoção do tempo integral. Então, vai ser muito interessante a gente ter aqui o trabalho dele e para debater esse trabalho, para comentar e trazer questões, a gente convidou o Milko Matijacic, que é técnico de planejamento de pesquisa da Diretoria de Estudos e Políticas Sociais do IPEA, que vem se dedicando a estudar também a educação, como buscar o atingimento dos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, no que se refere à educação, como também lidar com os problemas da pandemia e o pós-pandemia. Enfim, acho que vai ser um debate interessante e convido a todos a enviarem perguntas pelo nosso chat, porque no final também eu leio as perguntas que foram enviadas por escrito para a gente. Então, obrigado a todos, obrigado em especial ao Leonardo e ao Milko e passo a palavra ao Leonardo. Ótimo, Marcos. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer apresentar aqui, acho que podem convidar, como sempre vão ver, mas daí o problema é de vocês, que a qualidade das coisas vão caindo, né? Tem coisas que eu estou trabalhando, então, mais preliminária, mas tudo aqui já é uma coisa pronta, né? Já é um artigo que foi publicado, sofreu uma série de revisões aí inerentes ao processo de publicação, e é um prazer muito grande apresentar aqui hoje, porque no final do dia o trabalho, para mim, é muito importante que ele seja debatido pelo público brasileiro, assim, né? Então, estou publicado no Economic Provocation Review, mas o problema central aí que a gente está lidando é um problema de política educacional no Brasil. Bom, eu trouxe uma apresentação, ela apresenta os pontos principais. O artigo, apesar de ele ser um artigo muito longo na revista, ele é um artigo super simples, né? Ele é concentrado em tentar mostrar a robustez dos efeitos da escola de tempo integral. Então, infelizmente, a gente não explorou outras dimensões de aspectos do tempo integral, do tempo integral, o que funciona e o que não funciona, a gente foi muito mais demandado pelos editores e pareceristas de mostrar a robustez do efeito, tá certo? Então, a apresentação aqui hoje é muito concentrada nisso, em explorar de diversas maneiras esses efeitos da escola de tempo integral, utilizando aí abordagens econométricas diferentes, tá certo? Bom, eu vou começar com uma introdução super rápida, assim, falando um pouco da importância do tempo na educação. Parece uma coisa tão óbvia, né? É difícil de imaginar que tenham pessoas que não concordam, que mais tempo em sala de aula eventualmente não se refliem de desempenho. Mas, de toda forma, vou começar com uma evidência macro. Dois papers recentes publicados no Economic Journal, do Victor Lave, do Rivkin e do Scheman, que mostram que países onde os estudantes ficam mais tempo em sala de aula estudando matemáticas são países que têm melhores resultados no PISA. Então, óbvio que isso aqui é correlacional, tá certo? Mas aqui dá uma indicação, né? Dessa inclinação positiva, dessa relação, né? Horas de instrução por semana, esses dados são do paper do Lave e nota do PISA. Aqui, com relação, o paper do Lave mostra, utiliza aí técnicas econométricas de efeito fixo no nível do estudante para mostrar que isso não é só correlacional, sob algumas hipóteses a gente pode interpretar como causal. Mas algumas coisas chamam a atenção. A primeira é essa inclinação positiva que a gente já falou, mais tempo de matemática, maior nota. É óbvio que essa inclinação não é super positiva, mas é uma inclinação positiva. A segunda coisa que chama a atenção é que, em geral, os parreses têm um tempo de matemática em sala de aula muito maior do que o Brasil, né? E o Brasil, mesmo que o tempo de matemática ele tem, ele está fora ali da curva. É óbvio que essa curva aqui tem poucos pontos e tal, mas basicamente o Brasil está numa situação de baixo desempenho, de baixo desempenho em matemática, mas também é um país que provê pouco tempo para o estudante de 15 anos, que é o público do PISA, estudar matemática. Então, acho que essa é uma questão relevante. Acho que a gente gosta sempre de comparar os resultados finais, mas acho que olhar para a função de produção é importante aqui. Então, no final do dia, parece que a gente tem um tempo menor de matemática do que outros países por semana aqui. Isso não é um fato de agora. Acho que o Brasil, diferente de outros países como Canadá, Chile, Portugal, Estados Unidos, que ampliaram nos últimos anos o tempo de matemática, o tempo de instrução, o Brasil está estagnado desde a década de 90. Então, de novo, olhando para a função de produção, é difícil a gente imaginar melhoria nos seus dados se o tempo de matemática ali continuar estagnado. Dito isso, acho que aqui está uma figura importante. Veja, não parece existir uma política abrangente de melhora do tempo, de aumento do tempo de instrução para os estudantes, está certo? Então, essa é a evidência um pouco macro. Então, tempo importa e o Brasil está estagnado. Daí vamos para uma evidência um pouco micro que não envolve o Brasil, por enquanto. A gente tem uma evidência crescente para países da América Latina. Muitos países têm investido na ampliação da jornada escolar. E parece, de certa forma, unânime que mais tempo na escola tem efeitos positivos sobre aprendizado. Então, a gente tem um paper do Belay, de 2009, publicado no Journal of Public Economics. Daí tem uma série de working papers, um para a Argentina e um para a Colômbia. E mais recentemente, um paper publicado para o México. O México também tem adotado algumas estratégias de aumento de tempo em sala de aula. Isso também mostra efeito positivo. Para o Brasil, a gente tem uma evidência um tanto recente de um relatório do Banco Mundial, que analisa o programa Mais Educação, que é um programa que foi realizado no âmbito do governo federal. E os pesquisadores que analisaram o programa Mais Educação mostraram que não existia resultados na proficiência dos estudantes. E se você pensar, eu não vou discutir o Mais Educação aqui, se você pensar nas características do Mais Educação, talvez faça sentido. Não era um programa que estava ampliando tempo de matemática, tempo da grade curricular central, está certo? Então, de um lado, a gente tem uma porção de evidências aqui para a América Latina mostrando que o tempo adicional dá certo. E do outro, o Banco Mundial dizendo aqui no Brasil, olha, parece que o Brasil não dá certo, está certo? Bom, então, o meu paper entra um pouco nesse debate. Do ponto de vista macro, a gente está tentando olhar, poxa, será que a gente trazer uma micro evidência para mais tempo na escola, a gente consegue mostrar que tem impacto em aprendizado dos estudantes? E aqui a gente vai utilizar um caso específico, uma política educacional no nível do estado, no estado de Pernambuco, que tem lá um projeto piloto em 2004, que foi se expandindo ao longo do tempo, como eu vou mostrar aqui, que focou em ensino médio e tempo integral. E eu vou explicar algumas características desse programa. E a pergunta principal, como eu disse no começo, é simples. Qual que é o efeito dessa política na proficiência de português e matemática dos estudantes? Medida aqui pelas provas estaduais. Tem um outro trabalho de alguns colegas que mostram também efeito no Enem. Então, aqui eu estou olhando, veja, aqui eu estou preocupado muito com a robustez, então, esse dado administrativo das provas estaduais são muito importantes para adicionar alguns controles adicionais, como características dos estudantes, especialmente a nota pregressa dele antes de entrar no ensino médio. Então, a pergunta central aqui é, qual é o efeito da escola de ensino médio de tempo integral em Pernambuco na proficiência de português e matemática? Bom, a gente tem dois grandes desafios para responder isso de maneira causal, né? E a gente pode discutir as hipóteses mais para frente, mais para frente quando apresentar o modelo econométrico, mas a primeira é a disponibilidade de dados. Muitas vezes é difícil a gente encontrar dados granulares, identificados, a gente está numa época de LGTB aí e tudo está ficando mais restrito, parece que a gente, do ponto de vista de pesquisa acadêmica, a gente está voltando a algumas casas. Então, acho que vale pontuar que existem duas grandes dificuldades de responder essa pergunta quando a gente está falando aqui para o Brasil. Primeira, a existência de dados. Então, óbvio que a gente tem bases muito boas no Brasil, mas elas não são longitudinais quando públicas. No caso, a gente vai resolver isso aqui utilizando bases longitudinais adaptadas de bases administrativas do próprio estado de Pernambuco. Então, teve o trabalho, a época, de organizar essas bases de dados, reunir elas, combinar com os dados de matrícula, fazer uma porção de cruzamentos, que eu não vou entrar no mérito aqui, mas não é trivial. Do acesso à organização, não é nada trivial. E segundo, para a gente responder essa pergunta de maneira causal, não tendo um experimento, o padrão ouro aí, um experimento social, a gente ter algum tipo de experimento natural. Ou seja, condições de implementação do programa que permitam a gente implementar uma metodologia adequada do ponto de vista econômico. Então, deixar claras as hipóteses que estão por trás do quando a gente está falando em efeito causal desse problema. Bom, o pano de fundo é esse. A gente vai resolver isso com dados administrativos e com uma metodologia de diferenças e indiferenças, variável e instrumental. Quem gosta do termo de diferenças e indiferenças, que hoje em dia está muito em debate. Então, o Two-Way Fixed Effects. Daí depois a gente vai usar o Estado da Arte do Cauê Santana, um Journal of Econometrics de 2021, para aplicar, para tratar de problemas inerentes ao Two-Way Fixed Effects. E com a terceira alternativa, se você não gosta de nenhuma dessas, vou apresentar aqui uma variável instrumental, mostrando que, sob algumas condições também, esse resultado é bem estável. Vamos falar um pouco da Escola de Tempo Integral em Pernambuco. Acho que a primeira coisa que eu queria destacar é que a expansão da carga horária nos componentes da base comum. O que são componentes da base comum, para quem não está familiarizado com a literatura de educação, com o debate educacional? A base comum é a grade horária que a gente está acostumado. Português, matemática, ciências, educação física, artes, geografia, história e assim por diante. Então, esse programa de tempo integral em Pernambuco tem um aspecto muito específico, que é uma ampliação radical do tempo em sala de aula para esses componentes da base comum. Então, matemática, quem vai para uma escola regular estuda 3,3 horas por semana. Quem vai para uma escola de ensino médio integral estuda 5 horas por semana. Ciência, 5 horas por semana quem vai para uma regular, 7 horas e meia por semana para quem vai para uma integral. Língua portuguesa, 4,2 horas por semana para quem vai para uma escola de ensino médio regular. 5 horas por semana para quem vai para uma integral. No integral ainda tem outros aspectos relacionados à parte acadêmica, que são atividades de apoio e reforço escolar. Ele tem uma porção de outras coisas que envolvem, que provavelmente afetam o engajamento na escola, como um programa chamado Projeto de Vida, Línguas Estrangeiras, etc. Mas o ponto, eu não vou entrar no mérito aqui, eu quero destacar o seguinte, o choque nesses componentes principais é enorme. Então, aqui vocês estão vendo uma comparação entre o ensino médio regular, que é o ensino médio que a gente está acostumado. Entra certo, sai ao meio-dia com o ensino médio integral. Aqui é só entre Pernambuco. Vou apresentar aqui uma outra imagem para vocês. Aqui eu tabulei os dados do PISA de horas por semana que os estudantes estudam matemática em sala de aula. Então, aqui tem todos os países participantes do PISA e essas barrinhas laranjas são Pernambuco regular. Então, se você considerasse a escola de ensino médio regular de Pernambuco como um país, nesse ranking aqui que eu fiz de horas de instrução de matemática por semana, Pernambuco seria o país com menor quantidade de horas por semana, menor, inclusive, que a média brasileira, a escola regular. Olha o tamanho do choque no tempo de matemática. Então, Pernambuco, o ensino médio de Pernambuco regular, que antes era, se a gente considerasse um país, era o país com menor carga horária de matemática entre os países participantes do PISA, fica entre os 20 países agora com o ensino médio integral. Se você considera as escolas de ensino médio integral como um país separado, fica entre os 20 com maior tempo de matemática entre os países participantes do PISA. Então, isso é radical, está certo? Do ponto de vista de tempo de instrução, eu acho que é importante destacar aqui que o ensino médio de tempo integral, ele tem vários componentes que são muito importantes. Eu acho que pesquisas futuras, inclusive, devem explorar esses diferentes componentes para outros aspectos da vida do estudante, mas o que eu estou tentando vender aqui para vocês é que tem uma parte fundamental que é a alocação desse tempo adicional para matérias nucleares, incluindo português e matemática. Dessa forma, seria surpreendente se a gente encontrasse zero efeito. Acho que ia ser uma coisa chocante, você aumentar nessa magnitude o tempo de matemática e não encontrar efeito nenhum, está certo? Então, já adiantando aqui os resultados, a gente encontra efeitos positivos. E o argumento aqui, meus coautores, é que esse aumento nas notas é direcionado principalmente por esse aumento em cargo horário. De novo, outros aspectos mudaram. As escolas, já adiantando aqui um pouquinho, não foram construídas novas escolas de tempo integral. As escolas regulares foram convertidas em escolas de tempo integral. E quando o governo estadual de Pernambuco fez essas mudanças, fez essa conversão, outros aspectos mudaram. A infraestrutura teve que ser adaptada, laboratórios foram reformados ou construídos numa escola para receber os alunos que iriam passar a ficar o dia inteiro na escola, está certo? Recursos humanos também. Então, acho que tem uma questão importante que os professores, para compensar, né? Muitas vezes o cara ficar o dia inteiro na sala de aula, eles receberam uma gratificação. Diretores receberam treinamento para mudar um pouco a forma de comportamento deles, dada a mudança na estrutura da escola. E especificamente também, acho que tem uma questão importante, que a Secretaria de Educação passou a supervisionar essas escolas com um pouco mais de cuidado. Então, dentro da Secretaria de Educação de Pernambuco, tinha uma área que cuidava da política de ensino de tempo integral. Então, acho que tem outros aspectos importantes. Não estou menosprezando. A gente, no paper, tenta explorar alguns desses aspectos para ver se eles são canais que podem explicar os resultados. Mas não parece o caso. Eu vou tentar convencer aqui vocês que é o tempo mesmo que está direcionando isso. Bom, daí, então a gente tem, o que eu discuti aqui das características do tempo integral, um pouco mais de mecanismo, né? Agora eu vou falar um pouco da implementação da escola de tempo integral, que já dialoga um pouco com a estratégia de identificação que a gente vai utilizar. Então, como eu disse, o programa converteu escolas de ensino médio regulares em escolas de tempo integral. Então, uma escola, ela existia ali antes, ela passou a ser de tempo integral. E essa conversão dentro de uma escola não ocorreu imediatamente. Não é que eles, não, agora fecha a escola e abre uma escola de tempo integral. Não. Primeiro ano do ensino médio, entrante ali, quando a escola foi convertida, ia receber o programa de tempo integral. No segundo ano? O primeiro e o segundo ano. No terceiro ano? O primeiro, o segundo e o terceiro ano. Então, foi uma conversão paulatina. E isso é importante para a gente ver se realmente aconteceu dessa forma. Eu vou mostrar daqui a pouco. Outro aspecto importante é que essa conversão ocorreu de forma espaçada no tempo no espaço geográfico do estado de Pernambuco. Então, como eu disse, em 2004 teve um piloto lá em Recife, em 2005, outra escola em Bezerros recebe o programa. Em 2006, o programa passa a ter um caráter um pouco mais institucionalizado e o estado expande para mais municípios. Em 2007, novamente. Em 2008, 2009, 2010, a expansão é rápida. Rápida. Porque o governador, no caso de Eduardo Campos, tinha isso como uma das vitrinhas eleitorais dele. 2011 continua, 2012, 2013, 2014. Então, em 2014, todos os municípios de Pernambuco tinham ao menos uma escola de tempo integral. Uma escola de ensino médio de tempo integral. Isso significa o quê? Isso significa sair de 0% das matrículas em tempo integral para 40% das matrículas em tempo integral entre 2004 e 2014, que é o período de escolas que eu estou utilizando aqui para analisar os efeitos. Bom, se você está familiarizado com a econometria, você vai ver que isso gera uma variação muito boa para a gente do ponto de vista de implementar um modelo de diferenças em diferenças, combinando isso com uma adoção staggered option, que é quando cada unidade vai adotando em diferentes pontos do tempo. Bom, e como eu disse, a implementação do programa foi paulatina dentro de uma escola. Então, aqui são dados do centro escolar, você pode ver que isso, de fato, é respeitado. No primeiro ano, aqui, eu estou utilizando escolas que implementaram o programa em 2011, para exemplificar, né? Então, no primeiro ano, a gente tem o primeiro ano de ensino médio, no ano de atuação do programa, o primeiro ano de ensino médio, depois o primeiro, o segundo, depois a escola como um todo fica convertida, certo? Então, isso vai me ajudar do ponto de vista econômico também, porque eu vou ter coortes convivendo na mesma escola, uma recebendo o tempo integral e outra não recebendo o tempo integral, no que se refere a tempo. Muito provavelmente, todos os outros benefícios da escola, que isso é difícil observar, mas acho que do ponto de vista retórico faz sentido, todos os outros benefícios da escola estão ali disponíveis para esses estudantes, que estão no segundo ano do ensino médio, no ano de conversão, não recebem o tempo integral, mas recebem outros benefícios. Por exemplo, se o diretor recebeu um treinamento, o diretor vai atuar na escola como um todo, não é atuar só na coorte integral. Os professores, os professores são divididos entre as salas, eles não atuam exclusivamente no primeiro ano do ensino médio, no segundo ano. Enfim, acho que tem uma questão importante aqui também, econométrica, que o nosso modelo é robusto, que ele está utilizando essa coorte que está convivendo com quem está experimentando o tempo integral, está certo? Bom, questão de dados. A gente utilizou dados da prova estadual de Pernambuco, é uma prova que é aplicada no terceiro ano do ensino fundamental, quinto, nono ano do ensino fundamental e terceiro ano do ensino médio. Para cada estudante, a gente tentou localizar a nota no nono ano do ensino fundamental e no terceiro ano do ensino médio. Então, a gente construiu o coorte de primeiro ano, procurou a nota do nono ano e a nota do terceiro ano do ensino médio. E recuperamos as informações do questionário socioeconômico que era aplicado junto com essa prova estadual. Essa prova estadual é muito parecida com a prova Brasil, ela está na mesma escala, ela é administrada por uma empresa que calibra essa prova para ser comparável ao longo do tempo. Então, de alguma forma, a gente pode falar em escala da prova Brasil aqui nos resultados. Junto disso, a gente combinou uma porção de dados, dados do seu escolar, dados das turmas e, em especial, os dados de conversão das escolas. Então, a gente conseguiu identificar aqui, eu mostrei os municípios, está certo? Mas, no trabalho, a gente utiliza os dados no nível da escola, a gente consegue identificar exatamente quando uma escola foi convertida. Então, isso permite a gente fazer um antes e depois aí, utilizando os dados do estudante. Então, a gente tem os dados de estudantes, a gente sabe onde esses estudantes estão, a gente sabe onde eles estão e a gente consegue jogar com isso no modelo econométrico para explorar essas variações. O modelo econométrico, super tranquilo aqui, não tem nada demais, é um diferenças e indiferenças aqui, ou two-way fixed effects, onde a gente tem um efeito fixo de escola, um efeito fixo de tempo de ano, e a gente tem uma interação entre a escola ser convertida no tempo integral com o fato do aluno estar na escola, na coorte que recebeu o tempo integral. Lembra que eu tenho coortes como... Então, essa interação é super importante. E a gente controla uma porção de características dos estudantes e também controla... E entre as características dos estudantes, é muito importante mencionar que a gente está controlando pela nota pregressa do estudante. Então, se você está pensando, eventualmente os melhores estudantes são selecionados. Olha, eu concordo, pode ser que isso aconteça, talvez, a princípio, a gente está mantendo constante a habilidade inicial do estudante. Então, o efeito já é considerando isso, está certo? E os nossos principais resultados são com esse modelo. Bom, esse modelo tem sofrido várias críticas do ponto de vista teórico de econometristas, né? Acho que a crítica, o paper que mais se enquadra nesse estilo de estratégia de identificação que a gente está utilizando, é o Cauê e Santana, de um paper no Journal of Economics de 2021. E, basicamente, de forma bem grosseira, que o que eles fazem é realizar o diferenças e diferenças de uma maneira granular. Para cada grupo de participantes, no caso de escolas, que entrou no programa de tempo integral, vamos calcular esse efeito. E depois a gente... Mas a gente vai fazer isso de modo a ponderar isso, levando em consideração o fato de que algumas escolas ainda não entraram no programa, etc. Mas a gente vai calcular para cada grupo separadamente, depois combinar isso. Então, eu não vou entrar no mérito aqui, não vou falar alguma bobagem, mas tem sutilezas aqui e a gente, felizmente, eles disponibilizam esse pacote. Para quem é economista aplicado, eles disponibilizam esse pacote no STAT e no R, caso a gente utilizou o pacote do R. E é muito fácil a implementação disso e a gente rodou muito fácil a implementação, depois eles terem disponibilizado o pacote, né? Mas a gente implementou o modelo deles também para testar como que o nosso efeito se comportava, se mudava alguma coisa, etc. E, por último, você pode não estar convencido em nenhuma dessas estratégias. eu vou apresentar uma terceira estratégia que é a de variável instrumental. Então, a gente vai pegar, a gente vai calcular para cada estudante a probabilidade de ele ir para uma escola de tempo integral, sendo essa probabilidade computada antes da escola ser convertida. Então, com base em quê? Com base nas transferências dos estudantes entre escolas. Então, imagina que uma escola foi convertida em 2010. Eu pego as transferências de escolas de nono ano para o primeiro ano do ensino médio, em 2007 para 2008, por exemplo, e eu sei que eu consigo calcular, com base na escola de nono ano de ensino fundamental que o estudante estudou, eu consigo calcular a probabilidade daquele estudante entrar num prédio que virar a ser convertido em tempo integral antes dessa conversão acontecer. Então, se tem algum tipo de seleção acontecendo, o estudante, eventualmente, que está numa escola melhor de nono ano de ensino fundamental, de repente, migrando para uma escola de tempo integral, essa variável instrumental elimina esse problema, de alguma maneira. Então, é uma variável instrumental que tenta computar a probabilidade do estudante receber o tratamento ex-ante, ex-ante do tratamento acontecer, desse experimento natural acontecer. E daí, aqui, eu vou começar a apresentar os resultados. Então, três diferentes abordagens para tentar mostrar os resultados. Bom, a primeira, two-way fixed effects. A gente calcula aqui, aqui, aquela tabelinha padrão, aquela tabelinha padrão de papers de economia. Então, a primeira coluna sem nenhum controle, só o efeito fixo de ano. E a segunda coluna, o efeito fixo de escola. Daí, variáveis demográficas dos estudantes. Daí, nota pregressa de matemática e nota pregressa de português. Bom, a gente... A estimativa naíva é que, sem controlar por outras coisas, gira em torno de 0,3 desvio padrão, mas a nossa estimativa preferida é de 0,22 desvio padrão, 0,23, 0,22 para matemática. O que significa 0,23 desvio padrão, né, em matemática? Então, um estudante, normalmente, ganha, entre o primeiro ano do ensino médio e o final do terceiro ano do ensino médio, um estudante ganha aproximadamente 0,5 desvio padrão. Aproximadamente, grosso modo. Então, a gente está falando aqui de um ano e três meses adicionais de estudo, mais ou menos, tá certo? Se a gente confia nessa estimativa para matemática e um pouco menos para português. Então, matemática 0,22 português 0,20 desvio padrão. Isso na escala SAEB, a gente está falando de 10 pontos na escala SAEB, não é pouca coisa. É bastante. Óbvio, é um programa de três anos, é um programa que custa caro, acho que parte da pesquisa futura é tentar entender o custo-benefício dessa política, porque de um lado a gente teria que saber quanto que 0,20 desvio padrão se reflete no salário dos indivíduos para a gente fazer essa conta de custo-benefício. A gente fez umas estimativas grosseiras, o custo-benefício é alto, ou seja, o custo relativo ao benefício é baixo. E a estimativa é essa, 0,22 desvio padrão se você quiser transformar em tempo em 1,3 ano adicional de estudo. E a gente vai para alguns textos, vamos, ah, esse modelo não vale, porque tem uma questão de atribuir pesos para as unidades de forma incorreta, o 2-if que os efeitos não devem ser usados, tudo bem, vamos lá para o Cauê e Santana, está da arte do diferença em diferenças aí quando a gente tem Stagger Adoption. Então, aqui é um gráfico que para cada ponto a gente está comparando tratados e controles, ou seja, estudantes nas escolas de tempo integral recebendo integral e controles, o restante dos estudantes. E o que que a gente tem aqui? A gente tem que antes do programa entrar, a gente não observa nenhuma diferença entre os dois grupos, as escolas que iriam ser convertidas e os estudantes de outras escolas regulares. Uma vez que o programa entra, o efeito aparece. Então, no ano de implementação, e mais impressionante, o efeito é razoavelmente estável, não parece que o efeito vai crescendo ao longo do tempo, né? Então, os estudantes, o efeito é computado de uma maneira bastante estável e está ali muito próximo, aqui está dando 0.20, 20 ou 21, muito próximo do que a gente encontrou no efeito de ser feita. E quando a gente roda isso separadamente pelos vários anos, então, eu trouxe dois anos aqui para mostrar para vocês, aqui é quem implementou em 2013, a gente vê algo semelhante. Então, antes do programa ser implementado, nenhuma diferença entre tratados e controle, daí depois o programa é implementado no salto, a mesma coisa em 2014, no salto. Então, beleza, mais uma vez a gente tem aqui alguma evidência extra que o efeito é positivo na nota de matemática dos estudantes. E daí eu entro para aquela variável instrumental que eu expliquei para vocês anteriormente, mostro que ela é uma ótima variável para predizer o recebimento do tratamento, então o primeiro estágio é um ótimo primeiro estágio e quando a gente combina isso, a evidência é muito forte e é muito próxima do nosso resultado para matemática, para português cai um pouco. Mas se você considerar aqui o erro padrão e tentar comparar essas médias, vai ver que essas médias a gente não rejeita a hipótese de que elas são em coisas. mais uma evidência de robustez para a nossa caixinha do que se refere ao efeito da política de tempo integral na nota dos estudantes, etc. Bom, e daí uma série de outros exercícios de robustez, o mais trivial em diferenças é ver se a hipótese de parallel tranks é satisfeita no sentido de que outras coisas não mudaram junto com a nota junto com a entrada dos estudantes na escola de tempo integral. E como que a gente fez isso? A gente tem questionários no terceiro ano de ensino médio e no nono ano de ensino fundamental, a gente consegue implementar esse mesmo modelo, esse two-way fixed effects para essas características dos estudantes. e se tudo está se comportando bem, a gente não deveria ver efeito em outras características dos estudantes e é exatamente o que a gente encontra. Todos os testes que a gente faz, a gente encontra zero efeito, tá certo? Nessas características. Não uma evidência a favor de que a gente está capturando alguma coisa do programa e não mudança das características dos estudantes que estão entrando aí ao longo do tempo. E esse é um dos exercícios que eu mais gosto, então, veja, uma das críticas, isso eu só consigo fazer para uma coorte específica, que é coorte que recebeu o programa em 2014, entrou no ensino médio em 2014, é fazer o seguinte exercício, poxa, eventualmente esse estudante que está indo para a escola de tempo integral já progredia mais, a tendência não é paralela, tudo bem, as escolas ali tem tendência paralela, mas individualmente esses estudantes que estão chegando já tinha um progresso mais acelerado, então a escola de tempo integral não mudou esse progresso. E aqui tem uma coisa interessante, né, então, para essa coorte específica a gente consegue observar a nota dessa coorte no quinto ano do ensino fundamental, nono ano do ensino fundamental e no final do ensino médio. E a gente consegue observar os resultados para estudantes em escolas regulares e integrais. E o que a gente observa? Entre o quinto e nono ano do ensino fundamental, os dois grupos de estudantes estão tendo uma trajetória exatamente igual, exatamente igual. E daí, para os estudantes das escolas regulares, você tem um retorno decrescente ao longo do ensino médio, então eles continuam aprendendo, mas aprendendo num ritmo mais lento. enquanto para os estudantes das escolas de tempo integral, eles mantêm essa tendência. O que eu estou mostrando aqui? Que antes do tempo integral, eles estavam se comportando exatamente igual no que se refere à aprendizada. E ao entrar no ensino de tempo integral, você tem essa indivergência. O que é interessante também. Outra peça para a nossa quebra-cabeça é a robustez dos resultados. Então, isso fecha um pouco a robustez dos resultados. A gente tem um programa que entrega em 1.3 adicional de estudo, ou 0.23 desvio padrão em matemática, um efeito um pouco menor em português, e se você pegar lá os meus primeiros slides, você vai ver que a expansão da carga horária em português é um pouco menor. Então, talvez esse seja um canal. E super robustos os resultados. Então, a gente faz vários outros exercícios de robustez, o paper é basicamente um monte de exercícios de robustez, é quase uma lista de econometria aplicada, para mostrar que esses efeitos se sustentam com diferentes especificações. E aqui a gente entra um pouco na heterogeneidade. Uma das coisas interessantes é olhar para os modelos de tempo integral em Pernambuco. Pernambuco tem dois modelos, tinha pelo menos nesse período que a gente analisou. Um modelo que eles chamavam semi-integral, o estudante ia no período integral três vezes por semana, e um que era totalmente integral, que era cinco vezes por semana. E esse totalmente, os dois não divergem em nada no sentido da base comum, mas eles divergem em tempo adicional de laboratório, de reforço escolar e outras atividades. E a gente mostra um efeito adicional muito forte das escolas de cinco dias por semana, tá certo? Mais uma vez, tipo, indicando que mais tempo na escola tem um efeito em aprendizado grande. E daí a gente vai olhar para outros recortes, por exemplo, será que o que aconteceu foi o efeito do programa deriva do fato de que mudaram eventualmente os diretores de escola? Nem todas as escolas mudaram, né? Então, a gente compara o resultado para escolas que não tiveram mudança de diretor, tiveram mudança de diretor depois do programa, no ano que o programa começou e depois que o programa começou. Então, a gente mostra que basicamente os efeitos são idênticos, independente de ter mudado o diretor ou não. Outra coisa que a gente faz é tentar explorar algumas heterogeneidades e a gente não encontra nada específico, né? Então, será que o estudante de nota pregressa maior se beneficia mais do programa? Não, não é o caso. Aparentemente, a gente tem meninas se beneficiando menos do programa do que meninos. E estudantes com defasagem e idade séria se beneficiando menos, não é que eles não estão se beneficiando, eles estão se beneficiando menos do que os estudantes que não têm defasagem e idade séria. E as outras heterogeneidades a gente não encontra nada especial. Então, a única coisa que a gente encontra, a gente parece encontrar algo relevante, inclusive isso deveria ser corrigido pelo fato de a gente estar testando múltiplas hipóteses aqui e tal, não estamos fazendo essa correção, então se você acredita que nesse exercício de heterogeneidade, estudantes com distorção e idade séria se beneficiam menos do que estudantes sem distorção e idade séria e meninos se beneficiam mais do que meninos. É isso, super simples, deu muito trabalho, três anos indo e voltando com os editores e parecerista, mas é o que a gente tem, acho que a relevância desse programa é enorme, então apesar da gente estar mostrando esses resultados positivos aí, tem muita gente estudando isso, o PB, por exemplo, estudou isso em Santa Catarina, em outros locais, o pessoal da GV também é o Prontxer, o Pristin Pinto, todo mundo está mostrando uma evidência forte de que a escola de tempo integral no ensino médio funciona. Essa, eu dei sorte aí e acabou sendo publicada num jornal legal e a gente mostra de forma bastante robusta que esses efeitos resistem a diferentes especificações e o efeito é razoável, de 0,22 existe o padrão na média, obviamente que daí tem as heterogeneidades e a gente pode discutir um pouco melhor aí depois. É isso, pessoal, o que eu tinha para apresentar era isso. Muito obrigado, Leonardo, eu vou passar a palavra agora então ao Milko Matiasik que vai fazer comentários e debater o paper e depois eu mesmo posso também fazer algumas perguntas se o Milko já não fizer o que eu ia perguntar e convido a todos que estão assistindo também que queiram enviar perguntas aqui pelo chat ou comentários que eu também no final vou ler os comentários chegarem aqui pelo bate-papo. Então obrigado, Milko, a palavra é sua. Obrigado, Marcos, boa tarde a todos, boa tarde, Leonardo, mais especificamente. Então, antes de tudo aqui agradecer o convite para participar do seminário, assim, foi um pouquinho em cima, é verdade, mas assim, muito interessante, assim, eu fiquei muito contente em estar participando aqui porque, assim, eu gosto de aprender e esse texto aqui eu aprendi, ainda tem coisa para aprender, acho que vai ter algumas perguntas aí que eu vou fazer para o Leonardo, confesso que eu preciso conhecer um pouquinho melhor esses dados de Pernambuco, essa apresentação agora ajudou em vários aspectos, sabe? Então, eu acho, assim, que tem umas questões aí que são bem legais, que são bem interessantes mesmo, que vale a pena. Esse é um trabalho que precisa, viu, ser bastante explorado aí no debate brasileiro, né? Até porque nós estamos entrando agora num ano que vai, que está buscando implementar o novo ensino médio, a questão do tempo integral é muito importante, né? Então, eu acho que é uma questão assim que o texto, assim, ele é para lá de oportuno, né? Assim, a minha sensação só é que ele está precisando ficar em português, né? Porque boa parte dos nossos debatedores e esse tipo de coisa, assim, precisa, eu pelo menos não conheço, não vi um material em português de um material, assim, de maior acesso, porque isso é de grande importância, né? E, assim, pensando, quer dizer, essa questão, vamos tentar primeiro pensar aqui de uma maneira mais, assim, geral. Então, essa minha exposição, ela vai mostrar aqui rapidamente um contexto geral, na sequência, eu vou voltar nos principais pontos da contribuição do estudo do Leonardo e, por final, eu vou levantar aqui três questões. Então, vamos lá rapidamente a esses pontos. Quer dizer, é toda essa questão da educação não tem a ver, assim, que se discute aí já desde meados dos anos 90 que nós estamos numa sociedade do desenvolvimento, por exemplo. A informação e da comunicação, a automação está crescendo, inteligência artificial, por aí vai, né? E tudo isso envolve melhorias do grau de escolaridade. Aí a gente pensa, e assim, no caso brasileiro, e começa a pensar que em 1900, quer dizer, quando houve aqueles dados que eram apresentados para 1900, somente 10% da população brasileira era alfabetizada, que aliás era válido em Portugal também, 90% a estimativa é que era de analfabetos. Então, nós somos tranquilamente muito late commerce nesse assunto, né? Em matéria de educação a coisa é triste. Foi somente em 1960 que o número de alfabetizados passou a superar o número de analfabetos. Então, é um atraso patente, quer dizer, é um assunto que se discutiu na Europa Ocidental, nos Estados Unidos, não é para pensar nos países centrais, mais desenvolvidos, é um assunto que se resolveu de um modo geral no século XIX e nós ainda estamos brigando com vários desses aspectos aqui no século XXI. E desde meados dos anos 90, quando esse assunto veio com mais força, de maneira mais organizada e todo esse tipo de coisa, nós temos um monitoramento, avaliação e reformas que estão na ordem do dia. Então, são questões importantes. E aqui, esse texto é um texto que se encaixa feito uma luva nesse tipo de discussão e nesse tipo de preocupação, que, aliás, é uma preocupação muito nossa aqui no IPEA, da coordenação de educação na área de política social como um todo e do IPEA como um todo, vamos dizer a verdade, quer dizer, essa questão de avaliação, da compreensão, tudo, é muito séria. E tem um ponto aí que a gente vai começar, já precisa deixar no ar aí, que eu acho que vai ser importante para os debates. As desigualdades sociais do Brasil, e todos sabemos que somos um dos campeões nessas desigualdades, possuem reflexos muito pesados sobre as questões da escolarização. Uma colega que está aqui presente, a Carolina Rolon, trabalhou muito comigo em alguns textos nesse sentido, e é acachapante quando a gente tenta separar assim por variáveis, como existem desigualdades, e o número de desigualdades que existe no Brasil. Isso porque eu e a Carolina nem exploramos todas, nós tentamos explorar as mais importantes, coisas que aparecem nesse texto também, e que é preciso insistir. Então, o estudo se insere numa avaliação de políticas públicas e na redução do atraso desses indicadores educacionais. Acho que é preciso pensar isso, é o texto que tem no fundo essa preocupação, embora não declarada, papers têm tamanhos limitados, pelo menos esse paper de um journal, não poderia colocar isso tudo. Então, o que nós colocamos assim, quer dizer, eu acho que o texto está colocando que houve uma elevação da cobertura dos estudantes atendidos pelo ensino fundamental 2, o antigo ginasial, e o ensino médio, e que é preciso realizar reformas para melhorar o desempenho. Outra questão importante, a nossa carga horária era muito pequena, em média de 4,5 horas, quando os países típicos que estão lá no PISA tinham uma carga horária diária de 7 horas, quer dizer, nós já vimos de um atraso, ainda com essa diferença de carga horária, evidentemente, nós não reduzimos as desigualdades em relações a países mais envolvidos. Eu acho que, pelo contrário, elas se elevaram em vários sentidos, né? No Brasil, elevada a carga horária sem elevar o tempo destinado à matemática e português também não gerava resultados, então houveram algumas experiências e tal, e que não foram muito bem sucedidas porque não deram um reforço importante nessas disciplinas. E aí entra a questão de Pernambuco, Pernambuco reverteu isso elevando a carga para 80 horas e aumentando a participação de língua portuguesa e matemática, como o Leonardo colocou aí com muito destaque, quer dizer, é um ponto muito importante. Os principais instrumentos que os alunos precisam conhecer foram instrumentos que foram enfatizados. A isso se pode adicionar ciências, né? Não por acaso são os instrumentos que são avaliados pelo PISA, né? Que é um exame, né? Bem conhecido da OCDE e da Unesco. Certo? Então, e Pernambuco, digamos assim, com essa carga de 8 horas, ficou entre os 25 países com maior participação, digamos assim, de aulas de matemática no seu currículo, tá? O número de horas subiu 20% em português, mais ou menos 20%, e cerca de 50% em matemática, ou seja, é bem importante. E, em decorrência disso, houve uma elevação sensível do desempenho em matemática e em português, né? Que eu acho que eu não vou retomar os pontos, assim, eu acho que o autor já colocou isso com muita clareza, né? E a nota, né, ela aumenta, talvez isso tivesse faltado um pouquinho, às vezes, é isso que me preocupa, assim, um pouquinho, assim, é para colocar, às vezes, para um grande público, eu acho que esse tipo de coisa tem que estar mais nos jornais, sabe? Está indo para o grande público, isso aqui é muito importante como trabalho, tá? Então, assim, a nota aumentou de 2,7 para 4 no Edeb. Assim, então, assim, isso tem um duplo aspecto. 2,7 era ruim, 4 ainda está meio longe de ser bom. Mas, de qualquer maneira, quer dizer, o avanço foi negável e importante. Então, o programa teve mais sucesso entre os mais jovens e os homens, ou seja, aonde havia mais dificuldades que seriam homens em relação às mulheres e os mais jovens, digamos, que estão com uma carga mais regular e isso funciona bem. Com o pessoal que já tinha uma idade maior numa determinada série, mostra que certos problemas desses alunos, quer dizer, só o ensino integral não resolve, estão faltando componentes. Quer dizer, tem muita coisa que o texto não diz, mas que a apresentação dos resultados é uma coisa muito rica e que faz a gente parar para pensar muito. Então, mesmo quem não entrou nessa escola em tempo integral, também se beneficiou com uma certa melhoria de infraestrutura nessas escolas e um pouco, talvez, nas outras escolas, porque nessas escolas, como o autor mostrou, havia, digamos assim, uma parte dos alunos que estavam em tempo integral e outra que não estavam, mas mesmo esses que não estavam já se beneficiaram de melhores laboratórios, melhor infra de um modo geral. A troca de staff dessas escolas foi mais intensa entre diretores e não de professores. Então, professores também passaram a receber gratificação para permanecer em apenas uma escola, o que é um ponto importante que tem sido muito levantado, digamos assim, nos ODS, que são os objetivos do desenvolvimento social que envolvem educação, no Plano Nacional de Educação, que, se bem aplicado, estivesse sendo obedecido, digamos, resolveria os problemas dos ODS com uma certa tranquilidade e atentando e muitas vezes trabalham com diferentes turmas e diferentes coortes, o que é muito interessante, eles se envolvem mais nisso. Então, eu acho que aí o autor coloca com muita pertinência, quer dizer, não houve só um aspecto, foi um pacote de mudanças. Então, a questão da localização das escolas era central, ou seja, outro aspecto que também não dava para explorar tanto, mas assim, não teve tanto aluno assim que, de repente, se dispôs a andar a muitos bairros uma distância maior para ter uma escola em tempo integral, quer dizer, a localização da escola perto da sua residência, tudo era muito determinante para ver se esse aluno ficaria ou não nessa escola. E os alunos que aderiram ao ensino integral obtiveram o melhor resultado que os demais. Isso foi bem salientado, mas é sempre bom sublinhar, certo? E quem já tinha notas melhores não se beneficiou mais do que os demais, o que é importante, quer dizer, não é um programa que reforçou as desigualdades ou a elitização, ele fez uma melhoria geral para todo mundo. Então, quer dizer, e aí, tem um aspecto que eu acho que precisava voltar um pouco mais, é que a Pernambuco adotou, digamos assim, dois tipos de escolas em tempo integral, ou seja, numa delas com cinco dias, ou seja, todos os cinco dias, de segunda a sexta, seria manhã e tarde, ou seja, seria tempo integral, vamos dizer assim, e outros que adotariam três dias. E os resultados dessas escolas de cinco dias foram superiores àqueles de três dias, e naquelas de cinco dias foram particularmente superiores em matemática. Então, qual é o ponto, assim, dessa escola de cinco dias? é que tinha essa questão das classes de reforço. Então, assim, isso era um aspecto muito importante, assim, e que deve ser muito, assim, enfatizado num país com tremendas desigualdades, e que se refletem muito fortemente na educação. Então, o estudo coloca algumas vezes, né, que ele cobre uma lacuna, né, que ele faz avanços, e eu concordo com isso. Eu acho que ele cobre lacunas, faz avanços, e é um belo apoio, digamos assim, para nós podermos aí fazer essa discussão que se inicia agora na esfera nacional. Dito isso, agora eu vou para as minhas três perguntas. Aí, conforme for, depois eu faço um copy and paste aqui e coloco aí para facilitar depois a resposta dessas questões. Eu coloco aqui na nossa área. Vamos lá. Então, em primeiro lugar, assim, é uma pergunta que eu faço, assim, então não se assuste muito, tá, porque todas as vezes a gente tem vontade de explorar uma variável a mais. Eu sei, eu e a Carolina que está aqui presente e que participou de trabalhos, a gente sempre ouve esse tipo de coisa. E aí, agora eu estou vendo que eu vou fazer a mesma coisa, né, assim, é como se a gente já não tivesse enlouquecido com aquilo tudo que a gente tinha. Mas, enfim, vamos lá. Por exemplo, a separação por clusters regionais em Pernambuco, nitidamente, entre região metropolitana, zona da mata, interior, eu não sou especialista, assim, em Pernambuco, mas me parece que isso talvez funcionasse, ou ainda, pelos portos de municípios, né, por tipo de clusters, como usa a nossa diretoria aí de estudos regionais aqui de IPEA, né, de LUR, né, se isso não poderia tornar os resultados um pouco mais precisos, mostrar onde isso funcionou melhor ou funcionou pior. Eu pergunto isso porque eu e a Carolina fizemos esse esforço em textos que nós trabalhamos muito especialmente em textos de interseccionalidade e essa questão regional, né, tanto assim, vamos dizer, de portos, de municípios, a gente trabalhou com dados da PNAT, a gente não podia ter tanto, tanta coisa que tinha, digamos, a gente podia trabalhar com região metropolitana, urbana, não metropolitana e rural, né, e as separações regionais tinham enorme importância. Então, se isso não seria importante para a gente parar, pensar no estudo e poder refinar as políticas. Uma segunda questão, quer dizer, foi colocado no texto que, olha, trocar professor, tal, parece que isso não teve muito efeito. Então, isso me preocupou, não que me preocupou, não está errado, não tem nada de errado no texto nesse aspecto. Quer dizer, você tem um certo nível salarial, isso atrai um certo público de professores, né, enfim, esse é um dado, vamos dizer assim, e o trabalho é profundamente correto nesse aspecto. Mas é reforçar uma coisa que os ODS e o Plano Nacional de Educação já colocam, que é preciso melhorar os salários dos professores para atrair professores melhores. Se a gente conseguisse fazer isso, se isso não seria um estímulo a mais para melhorar a nota, que embora já tenha melhorado de maneira muito respeitável para Pernambuco, ainda falta, digamos assim, a maior parte do trajeto. A minha sensação é que a parte fácil foi feita, que era aumentar o número de horas e dar uma melhorada na infraestrutura. A parte de sintonia, a fina precisa ser feita e parte importante da sintonia fina são os professores. Por exemplo, tem estudos internacionais e mesmo brasileiros mostrando que os professores que estão em sala de aula seriam aqueles, né, que não eram, assim, os melhores alunos nas escolas, né, que eles mesmos frequentaram no seu tempo. Então, essa é uma questão importante. E, por último, né, se não teria sido melhor começar com o tempo integral ou, pelo menos, elevar um pouco essa jornada escolar já no primário ou o que a gente chama aqui de ensino fundamental 1, e depois no ensino fundamental 2, reduzindo mais as perdas de desempenho quando chega no ensino médio. O que eu quero dizer com isso? Que, por exemplo, ensino médio é talvez o grande gargalo da educação brasileira. E, aliás, não só brasileira, conversando muitas vezes aí com a Carolina, com colegas também da coordenação, com o pessoal que trabalha com educação, ela é uma questão internacional, mas aqui no Brasil ela está muito particularmente dramática, né? Então, se a gente conseguisse, assim, já melhorar um pouquinho, eu mesmo estudei em escola francesa, e era uma escola pública, era uma escola de Estado, tá? E, olha, o meu tempo de permanência na escola era maior que a dos colegas brasileiros, mesmo aqueles que estavam em escolas particulares. e já muito antes do ensino médio, já nas etapas anteriores. Então, como aqui no Brasil, quer dizer, já do ensino médio, para a gente arredondar muito, tá? Uns 30% dos alunos já não atingem o patamar desejado nas notas do Saeb. Quando termina o antigo ginásio, né, que é o ensino fundamental, um pouco mais de 50% alcança esse patamar. Quer dizer, você já chega no ensino médio com mais da metade do público que está numa tremenda defasagem. será que a gente, enquanto política, né, e isso vale um pouco para Pernambuco e vale um tanto para o Brasil, não devia estar pensando o contrário? A gente devia estar começando esse processo um pouco lá de trás? Eu deixo essa provocação e agradeço a atenção e mais uma vez quero elogiar. Excelente trabalho, merece ampla divulgação para o público. Muito obrigado, Milco. Então, já vou passar de volta a palavra para o Leonardo, mas não sei, antes reforçar aí meu agradecimento ao Milco, que realmente foi convidado um pouco em cima da hora. A gente, até a divulgação do trabalho, a gente segurou um pouquinho e aí a gente tem a divulgação interna no IPEC que é feita na sexta-feira, acabou não entrando na divulgação interna porque ainda não estava pronto o programa. Foi do fim de semana para cá que a gente arrumou as coisas, então divulgou pouco e deu pouco tempo para o Milco fazer a leitura dele e ele fez a leitura completa como ele comentou todos os aspectos do estudo. Então, obrigado, Milco, e devo a palavra para o Leonardo, para a tréplica. Obrigado, obrigado, Milco, muito obrigado pelos elogios, acho que obrigado mesmo, é sempre legal apresentar um trabalho e ser elogiado. Eu vou, você trouxe vários pontos aqui, você começou falando, dos 10% alfabetizados em 1900, super concordo, acho que a gente está, vou dizer, a gente tem muita pressa em resolver as coisas no Brasil, eu acho que esse problema da educação é um problema que se resolve entre gerações e acho que a nossa pressa às vezes mais atrapalha, agora acho que a gente precisa de políticas um pouco mais estáveis, do ponto de vista de dar continuidade focando em objetivos específicos. E eu estou comentando isso porque eu acabei indo para uma escola de educação fazer o PQAD, e um dos primeiros textos que eu li era sobre a história da educação americana, e o primeiro capítulo falava do percentual de pessoas com ensino médio completo no começo do século XX, e aquilo me assustou muito, porque o Brasil estava muito atrás, e eu queria reforçar, eu acho que inclusive esses estudos históricos são muito importantes para a gente construir uma massa crítica para entender que educação não eventualmente leva tempo, acho que se a gente quiser, enfim, tem uma porção de pessoas que vão se guardar de mim, mas se a gente quiser acelerar muito aí, acho que a gente está em maus mensóis, assim, acho que a gente precisa de mais consistência obviamente baseado em evidência e testando e refinando as coisas, mas a gente precisa de consistência. Vou direto para os seus três pontos aqui, sobre os clusters regionais e portos de municípios. Está aí uma questão super interessante, né, Milco? Infelizmente, não foi demandado por editores, e acho que a gente por ser direcionado pelos editores não explorou isso. mas eu concordo é uma questão super relevante tentar explorar para diferentes regiões como que esse programa afetou os indivíduos e tal. O que eu posso te responder é por porte de município. Tem uma análise que eu nem sei se ficou no apêndice, se o editor pediu para tirar, que eu vou fazer com o teste de robustez, no sentido, poxa, será que o efeito é o mesmo dependendo do porte de município? Porque imagina só, um município pequeno, se eu tenho uma escola só, a seleção de estudantes é muito mais difícil naquele município, do que em Recife. Se abre uma boa escola, provavelmente, provavelmente, provavelmente não, mas, tipo, potencialmente, estudantes melhores podem procurar aquela melhor escola. Muito mais fácil, porque são várias escolas e tal. Então, a gente fez, como teste com vocês, essa análise por porte de município. Pensando agora, eu acho que nem foi para o paper, nem no apêndice. Mas a gente fez. E os resultados eram muito constantes, assim, municípios pequenos, médios e grandes, os resultados eram parecidos, parecidos do ponto de vista estatístico, né? Acho que a estimativa de conta era um pouquinho menor para os municípios pequenos, mas nada muito sério, sabe? Mas, no geral, municípios pequenos, médios e grandes têm resultados muito parecidos. Mas concordo com você que seria interessante eventualmente fazer um desdobramento disso e olhar para diferentes regiões, né? Será que a região do sertão versus a região metropolitana de Recife, enfim, acho que são recortes interessantes. Então, essa primeira pergunta está respondida, né? Então, trocar professores, meu, está aí uma seara muito interessante de ser explorada, que a gente toca no ponto muito superficialmente ali no paper e eu acho que merece, com certeza, merece estudos à parte. A gente tem uma discussão séria sobre o salário dos professores, para a atratividade desses indivíduos, como você bem colocou, né? Eventualmente, são indivíduos que vêm com uma escolaridade, com uma com um resultado mais baixo do ensino básico. A gente tem um problema, eu vou tocar nesse assunto muito marginalmente, porque a gente pode, inclusive, falar disso em outra oportunidade, mas a gente tem problema muito sério que a gente não respeita a regra de mercado de trabalho quando a gente está falando de funcionalismo público, né? inclusive para professores. Então, demanda e oferta não vale a definição de salário de professores. Então, uma região que tem pouco professor que precisaria aumentar o salário para atrair, não acontece, porque o Estado fixa um salário horizontal para o Estado inteiro, né? Mas não vale uma região de custo de vida mais alto ou mais vulnerável que tem características que repelem os professores, né? Tem características... isso daí Adam Smith, sei lá, século XVI, condições de trabalho importam, né? Quando você digita a forma de salário. Então, essa questão de salário dos professores, eu acho que dá o caldo aí para a gente discutir, eu acho que eu nem quero entrar no mérito porque eu gosto, eu me empolgo e daí vou perder na forma. Mas eu acho super interessante também e a gente não tocou muito nisso. E a sua provocação final sobre implementar o primário no ensino fundamental dois, eu concordo. Eu acho que a tendência recente tem sido essa. Infelizmente, o MEC priorizou na política educacional o ensino médio. Infelizmente, não. Enfim, o MEC decidiu priorizar o ensino médio, mas os resultados têm se mostrado, os resultados têm se mostrado promissores e os municípios que são os grandes responsáveis por ensino fundamental anos iniciais e finais têm adotado essas políticas. Acho que o município de São Paulo já adotou em 30% das escolas. Pernambuco lançou um apoio institucional, o Estado de Pernambuco, um apoio institucional para os municípios expandirem as escolas dos anos iniciais. que talvez tivessem que ter começado por ali. É difícil saber. Não acho que se eu comprei errado, acho que criar essas condições de complementariedade é super importante. Vai criando alicerce para que o estudante chegue no ensino médio e vá bem no ensino médio e talvez esse alicerce seja ficar mais tempo na escola. E ficar mais tempo na escola, acho que, de fato, a gente tem que expandir o nosso tempo de matemática, português, mas não é só isso. Acho que a gente tem que tornar a escola atrativa. É engraçado que eu estava em um seminário sobre fatores que impedem a matrícula de estudantes e tem muita discussão disso para países menos desenvolvidos, de baixa renda mesmo. E daí entra a questão de gênero, de saúde dos estudantes, que o cara está com um problema de saúde e não vai para a escola. A gente tem alguns desses problemas que coincidem, mas nesse seminário um dos problemas que não foi tocado é o quanto que essa escola é atrativa para o estudante, no sentido do tipo só o conteúdo duro é muito chato. Ficar 10 horas numa escola estudando matemática e português olhando para uma blusa é chato. Acho que a gente tem que criar condições de atratividade nessa escola para não repelir especialmente pessoas que têm menos oportunidades de fatores culturais, sociais, etc. Enfim, daí a gente abre uma seara enorme aí, mas eu não discordo de você, eu acho que a gente tem que levar português e matemática o tempo, inclusive o trabalho mostra isso, mas eu acho que a gente tem que pensar em uma escola mais atrativa para o estudante, para ele não perder o engajamento na escola. É isso. Muito bom, vou agora fazer aqui a pergunta ou as perguntas aqui da Joana Costa, que eu acho que você deve ter conhecido aí na visita também dela à Stanford, e ela está dizendo parabéns pelo excelente trabalho, Leonardo, muito bom te rever, como os alunos que têm defasagem de aprendizado se beneficiam menos que os demais, é possível que tenha ocorrido um aumento da desigualdade, apesar de todos melhorarem? Talvez se o aumento da carga horária focasse nos conteúdos que esses alunos com atraso, entre aspas, têm mais dificuldade, eles poderiam se beneficiar mais, você concorda? E, por fim, o aumento da carga horária pode ser bastante relevante para esse cenário pós-pandemia, certo? Que outras sugestões você teria? Puts, é, está aí um ponto importante, o aumento da desigualdade. De um lado, a gente tem evidência que os estudantes de performance inicial melhor não se beneficiam mais do programa, por outro lado, a gente mostra que o estudante com defasagem da série se beneficia menos. Eu acho que a gente tem que explorar mais para entender esses aspectos de desigualdade e o trabalho é muito limitado nesse sentido. não estou falando que não existe, que tenha anteado ou diminuído, o ponto é que eu não sei afirmar com certeza a gente tem evidências mistas desse trabalho, está certo? Então, eu acho que, respondendo a Joana, é uma coisa que a escola tem que se preocupar, especialmente para os estudantes de defasagem da série maior e propiciar ambientes que tornem eles mais engajados e se beneficiem mais desse processo. Daí, ela pergunta sobre o pós-pandemia. Eu vou falar do aspecto para adolescente. Acho que a gente tem uma questão muito séria de evasão e eu acho que a gente tem que estar pensando em intervenções que garantam o estudante na escola. Acho que o ponto agora é óbvio que você não pode descuidar de aprendizado, mas é descuidar para que a evasão não descame, não aumente radicalmente, porque isso tem consequências, várias consequências para o futuro desses indivíduos. Vocês aí no IPEA têm milhares de pessoas estudando isso muito mais que eu, um prêmio salarial ou alguma coisa desse tipo e a evasão pode comprometer muitas gerações nesse sentido. Então, é um trap que a gente chama de trap, que não é trivial. Eu acho que a gente tinha que estar pensando em intervenções focadas nisso. Para adolescentes especialmente, a gente tinha que estar se comunicando muito com os pais, na minha opinião, baseado na literatura e tal. Acho que é uma fase que o indivíduo é tido já como quase adulto, o pai desliga um pouco ali, os pais desligam um pouco do estudante e a escola não traz o pai para se comunicar, fazer essa triangulação de comunicação e acho que tem intervenções muito promissoras em outros contextos que mostram que a gente atrair pais nessa fase pode ser crucial para a continuidade dos estudos. Então, acho que pensando no pós-pandemia eu ficaria bastante preocupado com a evasão. É isso. Foi exatamente sobre isso o comentário da Camila Amaral e eu vou aproveitar o gancho dela para também emendar em perguntas minhas um outro tema que ela toca. Oi, queria saber sobre a evasão escolar por mais que você falou agora sobre a necessidade de engajamento para os estudantes. Queria saber de dados sobre a evasão escolar e acredito que na pandemia aumentou. Pensando em escola pública, muitos estudantes do ensino médio tendo a trabalhar para ajudar os pais. E sobre o ensino técnico? Você tem algum estudo em paralelo com o ensino integral? E aí, aproveitando esse gancho dela, eu queria falar sobre as outras intervenções. Cláudio Ferraz, por exemplo, eu lembro dele ter estudado outras intervenções que aconteceram em anos parecidos ali, não sei exatamente quais, não lembro os detalhes, mas intervenções sobre prêmios de gratificação por desempenho para professores e funcionários, questões relacionadas ao uso do tempo dentro da sala de aula e aí eu já não me lembro se era uma política de melhora do uso do tempo ou se era só uma questão observacional, enfim. Mas me parece que nessa mesma época várias coisas estavam sendo feitas em Pernambuco e eu queria saber se você observou realmente alguma sobreposição dos programas e se havia alguma concentração ou não nas mesmas escolas que apostaram na conversão para tempo integral, se houve também uma concentração de outros programas, como você falou, teve treinamento para professores e tal, mas houve gratificação diferente, por exemplo, ou melhora do uso do tempo em algum outro grau além do aumento do uso do tempo e tal, se houve outros programas sobrepostos. Essa era a pergunta que eu queria fazer e talvez o ensino técnico que a Camila Amaral menciona também se houve nessas escolas ensino técnico ou não e tal. E aí é isso, depois eu queria retomar com algumas outras coisas. Tá, então, um por partes, a sua que está mais fresca na cabeça das várias intervenções em Pernambuco e acho que existiram, acho que o secretário na época é uma pessoa bem dinâmica de introduzir várias intervenções, mas esse tipo de intervenção eram coisas que iam para a rede como um todo, não iam só para as escolas de tempo integral. Pode ser que as escolas de tempo integral tenham se beneficiado de forma diferente, conseguiam absorver essas intervenções melhor, mas daí faz parte do pacote, o resultado faz parte desse pacote aí. Mas, a princípio, o que a gente analisou do ponto de vista de documento, que as outras intervenções que existiram, você está falando aí de bônus, de tempo em sala de aula, a gente enviou para elas e elas eram coisas uniformes na rede, elas eram implementadas inclusive por uma secretaria executiva que não cuidava só de tempo integral, cuidava de todas as escolas e faziam questão de cuidar de todas as escolas, porque ficavam com um certo receio de estarem beneficiando as escolas de tempo integral e as escolas de tempo integral já recebiam muita coisa, então, tipo, eles faziam questão de focar em escolas regulares também. Daí tem a questão, você perguntou também se tinha ensino técnico nessas escolas. Não, a política de ensino técnico de Pernambuco é uma coisa separada e eu tenho minhas opiniões sobre ensino técnico acho que é super importante só que ele é elitista, não entra em alunos de escola pública e ele é elitista, ele pega o melhor aluno, porque ele tem prova para seleção e tal e no fundo quem se beneficiaria mais talvez nem entre nas escolas técnicas. Então, eu estou fazendo um estudo agora que tenta entender o perfil de escola que mais atrai o estudante e é bem impressionante como escola técnica é uma coisa que atrai muito os estudantes de mais baixa renda mesmo ele não tendo menos chances de entrar para o ponto desse impeditivo burocrático e eventualmente prestar uma prova. Acho que seria muito promissor testar o ensino técnico de forma abrangente abrir as matrículas aleatorizar sei lá as matrículas para quem seria muito mais justo né você pega o caso de São Paulo não sei como é no Rio ou em Pernambuco é um pouco parecido com São Paulo mas no fundo o ensino técnico vira uma escola preparatória para alunos irem para o ensino superior então o aluno já é bom entrar numa escola que é melhor ainda que a média da pública e eles acabam indo para o ensino superior e tem um estudo do BIT que mostra os benefícios das escolas técnicas em aprendizado tem um RDD lá então realmente parece uma escola boa para esse grupo de estudantes qualquer outra pergunta eu acho que você falou tudo acho que você falou tudo e eu queria só acrescentar mais uma para a gente encerrar e que a gente já está com a hora adiantada também você falou da sua estimativa preferida lá de 22,5 0,225 de Rio Padrão que era sendo que a média era mais ou menos meio de Rio Padrão e que enfim 1,3 ano de 3 que é o ensino médio e tal então isso dá mais ou menos 40,45% de aumento na escala da prova de Pernambuco que é a mesma da prova Brasil inclusive sim e aí era sobre isso que eu ia perguntar porque você fez um gráfico muito interessante aquele que mostra o salto na distribuição lá da OCDE dos países da OCDE em termos de tempo de tempo de matemática você sai de seu país olha eu estou vendo não sei se o seu vídeo só que parou mas enfim está me ouvindo bem porque deu uma carregada aí no seu vídeo mas enfim eu ouvi mal o finalzinho você falou do gráfico lá da OCDE do PISA isso e eu queria saber eu queria saber se tinha algum paralelo com os resultados assim como na distribuição Pernambuco saiu de que ponto para que ponto assim em termos de quantia ou do OCDE ou do Brasil já que a escala da prova Brasil é comparável não sei se a escala do PISA é comparável com a escala da prova de Pernambuco assim se Pernambuco estava muito atrás do resto e passou quem entendeu isso é interessante não sei se você tem alguma coisa nesse sentido poxa não tem por um impeditivo aí os alunos que fazem o PISA tem 15 anos e eles estariam entrando no primeiro ano do ensino médio né então não teria como comparar eu não tenho uma amostra de estudantes de Pernambuco que estavam nas escolas de tempo integral que a gente poderia colocar na escala do PISA que é uma escala completamente diferente da prova Brasil mas se fez uma outra pergunta que é a escala dentro do Brasil né como que eles estariam a gente não fez esse exercício não mas seria um exercício bem interessante de fazer mesmo como onde então serve esse estudante para onde vai tem uma curiosidade aqui né olha como é louca a coisa a gente tem muitos dados ricos da educação Brasil sem escolar enfim agora tem umas restrições maiores do Ineb mas a gente tem dados muito ricos mas um dado muito básico que a gente não tem é quantas horas de matemática ou de português etc cada estudante tem em sala de aula e é uma loucura porque a gente tem um currículo que é chamado base comum deveria valer para o Brasil inteiro só que cada estado adota uma estratégia de horas diferente então você pode ter Pernambuco lá 5 horas e o Paraná com 3 horas eu fiquei sabendo que alguns estados dentro dos estados cada escola tem uma carga horária de matemática diferente e a gente não tem esses registros e seria um registro super importante para a gente tentar entender o retorno marginal do tempo nessas escolas brasileiras né então enfim é uma curiosidade aí mas é que quando você falou dessa escala eu fiquei pensando mas tem uma variação gigante no tempo em cada estado sabe eu lembro que na gestão do Fernando Haddad o Ministério da Educação teve que fazer um documento para a Unicef que a Unicef queria comparar o tempo nos vários países e daí o Brasil mandou um montão de tabelas assim porque cada estado era diferente assim cada nível de educação era diferente e tal e desde lá a gente não tem uma base de dados que fale de quantas horas de matemática português ciências artes educação física os estudantes tem nas escolas tá certo Leonardo poxa muito obrigado pela apresentação pelos esclarecimentos todos aí das nossas dúvidas a gente vai amanhã publicar o vídeo lá no nosso site no Youtube e junto com ele os slides o pdf dos slides que você nos mandou e o artigo que eu acho que está não tenho certeza se o artigo pode ser publicado mas enfim o link pelo menos para a página da editora e tal e aí a gente é enfim só anunciar que na semana que vem nós estamos ainda também montando o programa direitinho mas a gente na semana que vem deve falar sobre um trabalho uma tese ganhadora do prêmio da CAPES de estatística do último prêmio que abordou subnotificação de covid e vamos convidar também um pesquisador da Fiocruz que também trabalha com sistemas trabalhando infogripe e que vai nos falar vai apresentar as análises sobre covid agora num momento melhor já de tendência de melhora que nós estamos mas para entender o tamanho das coisas como é que corrige os dados e a gente saber fazer as contas direitinho desse furacão que a gente ainda está vivendo mas é isso gente muito obrigado pela presença por nos acompanhar obrigado Leonardo e Milko principalmente um abraço para todos e até a próxima valeu pessoal obrigado Milko prazer parabéns Leonardo muito bom estou disposto a estender a conversa depois fica à vontade legal eu acho que vou te mandar um e-mail a coisa de município tem que olhar só um pouco o cluster sabe você pode ter por exemplo município de bom tamanho perto da região metropolitana mas a situação social é tão complicada que às vezes é muito pior do que vamos supor no caso de Pernambuco Petrolina que é uma região rica para chuchu e está bem longe da capital ou então municípios pequenos perto de Petrolina a gente quando tem olhado e isso apresenta diferenças viu assim importantes agora Pernambuco é interessante que tem cidades importantes nas duas pontas você pega lugares como Piauí por exemplo sul do Piauí e aquilo ali você está perdido no nada assim então embora esteja melhorando o pessoal está colocando ali agora essa coisa de a energia eólica tudo é uma região que de repente está dando uma levantada então olha isso aqui é grande demais é um continente para a gente pensar não é fácil não valeu eu agradeço muitos comentários e vamos estender essa conversa não não beleza vamos sim e aí vamos ver se a gente conversa também junto com a coordenação de educação muita coisa que você está fazendo que é bem legal beleza abraço um abraço abraço Marcos obrigado pelo convite valeu